Jaqueline estava na Casa da Árvore agora com Marcia Fu e a leitura do jogo dela foi impecável. Ela fez uma leitura sobre o Paiol e o restante do que sobra, né? Que seria o caso ali, Cesar Black, Radamés e Shai. Ela disse que quando o Paiol estava com poder e tals, eles foram soberbos, foram ignorantes e saíram pisando em todo mundo e todo mundo batia a palma. E agora que botaram o pé no chão e viram que as coisas não estão mais assim, querem pagar de coitadinhos. Se liga nessa, minha gente, só deixa eu colocar um áudio melhor aqui. Beleza, vambora. O estímulo ali de todo mundo estar a aplaudir as suas gracinhas, que não é gracinha, que é desaforo e soberbo dos outros, porque eles chegaram no momento aqui do jogo que eles estavam pá, todo mundo aplaudia as gracinhas deles, as brigas deles, as coisas deles. Então, tipo assim, eles mostraram quem eles eram com o poder. É verdade. A partir do momento que eles começaram a não ter mais poderes e ver que eles foram soberbos, eles começaram a ter o pé no chão, porque as pessoas começaram a apontar as coisas que eles eram. É isso mesmo. Bom, é aquele ditado, né? Dê o poder e conheça quem a pessoa realmente é. Não dá pra você conhecer a pessoa sem ela ter a chance de mostrar quem ela realmente é. Uma coisa é você estar numa gaiola, né? Outra coisa é você estar livre. Dê a liberdade à pessoa e você vai ver o que ela é. E é o que estava acontecendo com o Paiol. O Paiol tinha liberdade no jogo, agora eles não têm. Se pisar fora da linha, meus amigos, vixe Maria, é minoria na casa, tá queimado. O grupo Pôr do Sol e os crias estão querendo botar na roça. Não tem mais chapéu, não tem mais poder do Lampião, né? São, como eu posso dizer, o menos favorito a ganhar, porque se for tomar por base as probabilidades, o Paiol que menos tem chance, né? Acreditar que o Paiol vai ganhar o Lampião essa semana. Não tem como, cara. Temos aí um Pôr do Sol com o André, Jaqueline e Marcia Fu. Temos a Nádia, temos os crias. Então é difícil o Paiol conseguir esse Lampião. Mesmo se conseguir, acredito que o jogo já se concretizou com o chapéu na cabeça do Tomzão. Porque teremos ali a indicação do Tomzão, o poder do Lampião, que a gente não sabe ainda qual será o poder. Ainda falta o pessoal votar, né? Amanhã a gente vai ter a prova de fogo. E é isso, cara. A maioria da casa vai indicar mais alguém do Paiol. Se cair dois naquele banquinho, meu, pode ter certeza que um sai. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.